A piscicultura é uma atividade de destaque no oeste do Paraná, impulsionada pelo investimento em infraestrutura e tecnologia na produção, pelo crescente interesse dos consumidores por proteínas saudáveis e pelo fortalecimento do trabalho dos frigoríficos da região. O crescimento refletiu diretamente na produção, que era de 117 toneladas por dia em 2013 e hoje é de 480 toneladas, quase quatro vezes mais. Paulo é engenheiro agrônomo e há cinco anos iniciou na atividade da piscicultura. Hoje ele tem 16 tanques divididos em três propriedades, com produção total de 2 mil toneladas de tilápias por ano. Olha, essa tilápia aqui está na faixa de umas 700 gramas, mas quando a gente manda para o frigorífico é em torno de 900, 950 gramas. Só nesta propriedade em Palotina, no oeste do Paraná, são quatro tanques e com a produção de 400 toneladas por ano. Aqui ele recebe os alevinos com 20 a 30 gramas para engorda, até a fase de terminação para abate. Hoje aqui a gente está trabalhando em torno de 6 a 7 tilápias por metro de lâmina d'água. Então, cada tanque tem uma dimensão e tem um volume. Então, em cima desses dados aí, a gente coloca a quantidade de tilápia alojada. Mas gira em torno dessas 7, 6,5, 7 tilápias por metro quadrado de lâmina d'água. De acordo com o Paulo, a importância da temperatura da água, com a faixa ideal de 24 a 28 graus, é fundamental. Oscilações, como dias quentes ou frios, podem afetar a produção. Para manter a água homogênea, com nutrientes e temperaturas ideais em todas as partes do tanque, são utilizados aeradores para oxigenação. Tudo que é excesso é ruim, né? Tanto calor como frio, né? A temperatura ideal aí que a gente procura alimentar aí 100% os peixes é a temperatura entre 24, 28 graus aí da água, né? Então, esses dias de calor aí vem penalizando um pouco a gente. A gente já viu bater 30, 31 graus a água, né? E aí você já fica limitado o nosso trato, né? Como também no inverno, assim, temperaturas muito frias também. Para otimizar as tarefas de alimentação dos peixes, aqui na propriedade o sistema é todo automatizado. É programada a quantidade de ração que vai cair na água de acordo com a necessidade prevista para cada fase do peixe. Já sobre o custo de produção, o piscicultor optou pelo modelo de integração com uma cooperativa. Com isso, ele se preocupa apenas com a mão de obra, a manutenção dos tanques e a energia. O fornecimento de alevino, ração, assistência técnica, medicação, ou outro itrem fica pela cooperativa, né? Então, aí a gente ganha, conforme a integração de aves, suínos, pelo seu manejo, uma conversão alimentar, aí você recebe pelo esse valor, né? Mas é diferente de um particular, né? Que ele tem que correr atrás de tudo, né? Desde o alevino até a comercialização. Nesse quesito, a gente tem todo esse suporte da cooperativa, né? Para o Paulo, o futuro da piscicultura é promissor, com previsões otimistas para mergulhar em novos investimentos para o futuro. Quando tiver oportunidade aí, ampliar a área de peixe, né? Então, eu comecei com essa área aqui hoje, já logo depois outra área, fiz a terceira, e futuramente estamos indo para uma quarta área aí, né? Então, a atividade, como que eu posso falar para vocês, ela mostrou muito atrativa para a gente nesse passar do ano aí. E como a população hoje está buscando uma vida mais saudável, a proteína de peixe aí, eu acredito que vai ser a proteína com mais ascensão aí, a nível do mundo, né? Você pega o Brasil com consumo per capita em torno de 9 quilos aí, e a média mundial de 20 quilos, só você pegar esse número e você ver o quanto que a gente tem para crescer aqui a nível de Brasil, só de Brasil, né? O Paulo tem razão de estar otimista com o cenário de crescimento na cadeia produtiva da piscicultura. Uma pesquisa realizada em 50 municípios do oeste do Paraná aponta que atualmente existe na região 20 frigoríficos de abate e processamento de filé de tilápia. A produção, que era de 117 toneladas por dia em 2013, hoje está em 480 toneladas, um crescimento de quase quatro vezes em dez anos. Hoje a gente vai num restaurante e uma das porções que nós temos como opção é a filé de tilápia. Há alguns anos atrás nós íamos para o restaurante e o que tínhamos de porção era o frango a passarinho. E não tinha essa cultura. Hoje a gente já começou a ter, já tem uma cultura muito estabelecida e ela evoluiu muito de sete, oito anos para cá em termos de consumo per capita. E é um levantamento que é fácil de buscar, o quanto já aumentou de consumo per capita de filé de tilápia em relação a isso. Então, essa foi a base, foi a mudança de cultura de consumo, o incremento do filé de tilápia no prato do Paranaense, mas principalmente da região oeste, que a gente está falando dela, mas isso se estende ao Brasil como um todo. Se nós olharmos com relação à importância do que o modelo de verticalização, que as cooperativas trazem, que fazem o processo de integração, por meio da integração, elas também conseguiram levar esse filé da tilápia para outras regiões, usando já a mesma malha logística que eles tinham para trabalhar com frango, com outras proteínas animal. E isso, de maneira geral, consegue colocar o produto em maior número de mesas, em maiores lugares para serem consumidos. E isso, de maneira geral,